E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e como é que tá aí o tempo? Tá muito quente? Tá calorzão? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Tá nevando? Como é que tá aí na sua região? Comenta aí, pois é muito importante. Além do mais, quero falar com vocês aqui também em relação a essa questão do calor, né, para proteger aí os cachorros do calor, inclusive mesmo, você pode comprar uma piscininha daquela, tipo aquela que eu tenho aqui em casa, aquela de mil litros, para os cachorros tomarem a banca, você aproveita e pula dentro também, se você não tiver uma piscininha em casa, que dá para quebrar o gai muito bem, se não dá para comprar, compra uma bacia, a gente dá e deixa lá na sombra para o cachorro ficar entrando dentro, caso o seu cão faça isso, beleza? Para poder estar refrescando. Outra coisa muito importante também é a questão que às vezes o cachorro, ele está ali no quintal, está ali no terreno, né, e o tutor às vezes não observa, você está batendo muito sol, aí você vai lá, né, olha, o cachorro está de uma sombrinha e tal, está tranquilo, mas olha, se for cimento, por exemplo, quando você for olhar onde o cachorro está, você está tudo tranquilo, vai descalço, ok? Vai descalço, chega lá na hora que o cachorro está deitado, mesmo que está na sombra, pisa lá, descalço, para você ter noção se está quente ou não. Por quê? Porque às vezes, gente, tem algumas casas que não tem garagem, não é coberto, né, o cachorro fica no espaço, pega o solzão, torando, certo? E depois, infelizmente aí, quando o tutor olha, tem a sombrinha lá da casa, mas o chão já está quente, então a pessoa muitas vezes vai calçada, né, vai de sandália e tal, chega ali perto da água, da comida, né, do cachorro e tal. Só que, na realidade, o cachorro está deitado em um chão quente, então observa isso daí, se der para ter para jogar uma água no piso para poder dar uma refrescada, melhor é, ok? Dá uma olhadinha em relação a isso. Agora, você vê que não tem jeito, né, todo dia está batendo sol e o cachorro está ficando, vai adoecer, vê, então tem que dar um jeitinho para colocar a cobertura. Então, se é muito caro, né, para você colocar a cobertura, igual para mim mesmo, que ultimamente é caro colocar a cobertura, né, eu coloquei o que? Um sombrite ali do lado, que vai servir muito bem aí para poder não estar batendo sol forte no carro e também serviu aí para os cachorros andarem para lá e para cá sem ficar pegando muito sol, beleza? Então, serve aí para poder cobrir um carro, né, coloca lá bonitinho, tudo certinho, ia colocar com as madeirinhas fixas lá, mas eu preferi mesmo colocar uns ganchinhos, não sei o nome daquele parafuso que tem um gancho, quem sabe aí comenta, é um parafusinho com ganchinho assim, aí já vai chegando lá com o sombrite, já vai colocando e ele já vai encaixando. Então, isso daí ajuda bastante, mesmo a estar fixando, né, tinha colocado uma lona lá, mas não deu muito certo, não, tá subindo aí nessa fada, não sei se vocês viram ali, tem um cachorro ali. Então, gente, aproveitando também para falar com vocês o seguinte, quem vocês acham que está aqui dentro de casa? É barão? É blanca? É mocinha? É o shih tzu? É a cachorrinha? A sem raça definida como me trouxe aí na porta, aquela preta e branca, que agora na hora que é preta está nascendo um monte de preto e branco? Comenta aí, vamos ver quem é que vai acertar, que eu já vou mostrar para vocês já e já. E outra coisa, o que vocês acham? A cachorrinha foi doada? A preta e branca? Ou o shih tzu? Foi doado? Um cachorro de raça e uma cachorra sem raça definida. Qual vocês acham que foi doado? Ou não foi doado e é ele que está aqui? Ou é ela que está aqui do meu lado? Comenta aí, vamos ver quem é que vai acertar. Então, gente, estou falando isso com vocês, é porque até um tempo atrás, tinha gente que falava muito em relação à questão dos cachorros, né? Que tem raça definida, outros que não tem, tá? Só que, na realidade, tanto faz se tiver raça ou não tiver raça, tem despesa do mesmo jeito. Os cachorros comem, os cachorros bebem, os cachorros têm que levar em veterinário, os cachorros com doença têm que comprar remédio, não é? Então, querendo ou não, tanto faz se é de raça ou não, tem despesa. A diferença é que alguns têm uma despesa maior, porque requer cuidados maiores, e outros não, né? Tem outros que... Quase que o prato cai. Eita, escorregou. E aí a banca ali fora ali, quase cai. Sabão, ó. E é o sabão que mamãe fez. Mamãe faz esse sabão aqui, ó. Oxe, não. Eu já usava a metade do sabão. Sabão bom demais, ele espuma pra caramba. E fica top demais esse sabão que mamãe faz. Aí, até um tempo atrasante, quando a gente pegava um cachorro, que era de raça, né? Tinha muita gente que queria o cachorro. Tá? E... Depois de um tempo, eu notei que mesmo cachorro de raça, muita gente não quer, não. Né? É... A maioria do pessoal só quer mesmo se for um filhotinho, tipo cachorro de 35 dias, 45 dias no máximo, né? Filhotinho pra poder tá levando. Independente se tem raça ou não, a maioria quer cachorro desse jeito. Cachorro bem novinho pra poder tá levando, né? E aí que tá, que às vezes novinho, novinho, é meio difícil se você pegar na ninhada, né? Aí é aquela situação, você vai lá pegar um V10, às vezes acaba trazendo os 10, depois é ruim pra doar, aí ferrou, né? Então é complicado. Então eu tava reparando isso. Hoje em dia tá muito difícil doar cachorro. Muito difícil mesmo. Tem umas pessoas que eu conheço aí mesmo, que tem um monte de cachorro, não conseguiram doar os cachorros. Doar. Não conseguiram. Alguns pegaram os cachorros, voltaram e tá cuidando dos cachorros da mesma forma. Os cachorros estavam na rua, né? Pegaram os cachorros, cuidaram, colocaram pra adoção, ninguém quis. Voltaram pra um mesmo lugar e agora cuidam dos cachorros na rua, do mesmo jeito. Pra poder cuidar demais, né? Senão, infelizmente, não tem como, né? Coloca muito cachorro dentro de casa, as despesas ficam altíssimas. E acaba depois a pessoa passando a pé, porque tá com muito cachorro, muita despesa. Não consegue doar. E aí? E aí, como é que faz? Tem vezes aí mesmo, é que tem gente que não analisa essas coisas, não. Mas tem gente mesmo que vai fazer, por exemplo, ajudar alguns cachorros e enche a casa de cachorro, né? Quando para pra poder fazer as contas, gente, você fala. É muita ração que gasta, entendeu? Então, vamos supor aí que compra uma ração bem... Uma ração mais em conta, uma ração de cem reais, por exemplo. Cem reais, por exemplo, né? Dependendo da quantidade de cachorro, dez sacos de ração... Cara, dez sacos de ração é um mês, um mês e pouco, né? Dependendo da quantidade de cachorro, dez sacos é uma semana, entendeu? Varia da quantidade de cachorro. Então, aí, dez sacos a cem reais, por exemplo, uma ração mais comum, já dá mil conto, né? Se for muito cachorro, por exemplo, por semana, mil reais, você tá bom. Quanto que vai dar num mês, né? Então, tipo assim, a pessoa tem que ter um salário bem alto pra poder conseguir manter tudo isso. Estou falando só ração, fora veterinário, né? Fora vermífago, né? Fora tudo isso. E ainda mais quando pega, por exemplo, um que tá doente. Aí, às vezes, um cachorro só aí vai dois, três mil reais. Aí ferrou, né? Então, como que a pessoa vai pagar? Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam iludidos com essa questão. E enche a casa muito de cachorro, de gato, né? Quando tem algumas pessoas pra ajudar, maravilha. Não tem problema nenhum. Mas quando não tem, não tem muito recurso, cara, a realidade não é fácil, não. Porque quando você para pra poder fazer, realmente, as contas, uma conta básica, uma conta simples, né? Vamos supor que você tá aí com quinze cachorros, né? Tem quinze cachorros em casa, por exemplo. Certo? Esses quinze cachorros em casa, eles comem aí, por exemplo, dois sacos de ração de quinze quilos, por exemplo. Dá trinta quilos, né? Acho que será que vai dar a conta. Boa, quinze cachorros? Quinze cachorros divididos por trinta quilos de ração? Quantas gramas de ração cada cachorro come? Cadê o pessoal bom na matemática? Coloca aí quinze cachorros dividido aí, né? Dividindo a ração. Dois sacos de ração de quinze quilos dá trinta quilos. Comer duas vezes ao dia, quantos de ração o cachorro come? É porque é mais ou menos essa base, hein? Mais ou menos isso daí, né? Então, cara, pode ser a verdade que, creio que eu acho que é pouca ração, né? Mas eu tô falando pra segurar a onda, trinta quilos. Vamos fazer uma conta de cabeça, ver se sai alguma coisa. Cadê a matemática? Vamos lá. Quinze cachorros. Ó, quinze... Vamos ver se eu vou acertar. Tá. Quinze cachorros. Opa! Ó, a matemática já tá encaixando, ó. Quinze cachorros. Cada saco de ração é de quinze quilos, então tá dando um quilo por cachorro, né? Então tá dando um quilo por cachorro. Quinze cachorros, um quilo. Então, como é dois sacos de ração de quinze, então vai ser dois quilos pra cada cachorro, ok? Mas é quinze quilos. Se é dois sacos a quinze quilos, não vai dar trinta dias. Vai dar quinze dias. Porque é dois quilos pra cada animal. O cachorro não vai comer dois quilos de ração por dia. Então a gente pode tirar um saco desse daí e deixar apenas um. Que vai ser, em vez de ser dois quilos, vai ser um quilo. Um quilo de ração pra cada animal, né? Dentro de quinze dias, você vai comer um quilo por dia? Não. Também não vai comer um quilo por dia. Então vai comer aí em torno, dependendo da ração, as trezentas gramas, mais ou menos quinhentas, dependendo do cachorro, né? Divida de duzentos e cinquenta de manhã e duzentos e cinquenta à noite. Tá dando aí meio quilo. Então, dentro de... Então quinze cachorros com um saco de ração de quinze quilos, dividindo certinho, né? Vai dar pra um mês. Cada cachorro comendo quinhentas gramas de ração por dia. Acertei? Acertei a matemática? Eita, nossa! Então, dois sacos de ração vai dar pra dois meses, né? Quinze cachorros, no caso, com um saco de ração por mês. Não é isso? Pelo que eu tô fazendo as contas aqui, é mais ou menos isso. É quinze cachorros, um saco de quinze quilos é um quilo. Pra cada. Dividir por duas poções. Não, duas poções não. Duas poções dá meio quilo. Então pega essas duas poções e divide por quatro. Que aí, no caso, dá duzentos e cinquenta gramas pra cada cachorro. Duas poções ao dia. Então, um saco de ração dura um mês. Então, tipo assim, olha só que interessante, né gente? Então aí, vamos supor aí, um mês, cem reais. Um saco de ração aí, cem reais. Beleza? Uma ração aí, mais comum. Então não fica tão caro não. Dá cem conto, né? Aí a pessoa vai lá pra comprar a ração, vamos supor aí, saco dá dez meses, dá mil contos, né? Comprando aninato, ganha mais um saco. Então ganha um mês de ração aí, né? Então olha só que interessante. Então dá pra onze meses, mil contos. Então, tipo assim, você parar pra poder fazer a conta, pelos cálculos, se eu tiver correto, não fica tão caro. Tô falando apenas ração, né? Isso, uma ração de cem reais. Tem outras aí que é bem mais caro, bem mais caro que isso daí. Então quando a gente para pra poder olhar dessa forma, é até viável, não é? É até tranquilo. Mas, é igual a ditada, não só de pão vive o homem, também no caso, nem só de ração vive o cachorro, né? Precisa aí de veterinário, precisa aí de atenção, bem redobrada, porque se o cachorro, por exemplo, estiver doente, tem que dar os remédios na hora certa. E veterinário, muitas vezes, você leva uma vez pra poder fazer uma consulta e o cachorro, se tiver com alguma doença, dependendo do que for, você pode ter certeza que uma diária, às vezes, é mais de cem contos. Ou seja, uma diária vai mais do que um saco de ração de cem reais. E às vezes o cachorro fica lá dois, três, quatro dias internado, só aí já foi dois, três, quatro sacos de ração, entendeu? E ainda aí você está falando só de internação, fora consulta, fora transporte, fora tudo isso, fora os exames. Então, tipo, no final das contas, um cachorro, às vezes, ele leva aí mil reais. Ou seja, ou seja, já leva aí de uma vez numa clínica, no caso, dez sacos de ração, entendeu? Então, às vezes a pessoa faz as contas e acha que é só ração, mas não é não, tem muito mais coisa que vai além disso. Então, é um pouco complicado, né? Então, por isso que muita gente mesmo cuida de cachorra na rua mesmo, porque um ajuda, o outro ajuda, e devagarzinho vai indo, né? Agora, tem algumas pessoas que não têm controle com a ração. Ele não tem um medidor, ele não pega uma vasilha, uma manteigueira, ou qualquer coisa pra poder medir, e simplesmente dá muita ração para o animal. Mas o animal acaba ficando obeso, né? Ele sai ali, realmente, ah, tá lá, ele sai ali realmente do padrão, né? Ali que realmente o peso dele, ideal, não é aquele. Então, tudo isso aí, por causa, às vezes, que extrapolou na alimentação. Que é aquele negócio, não é o cachorro comer o pouco, eu só deixei aqui de ração pra ele. Tem que ver o tipo de ração, porque tem ração que é concentrada, tem ração que você dá um pouco de ração, já sustenta, porque ela é concentrada. Agora, tem ração que você enche a vasilha, tem que ter que transbordar. Cara, não faz efeito nenhum, o cachorro caga muito, cada vez mais ração ali, você dá pro cachorro, mais ele caga, mais ele suja, né? E tem algumas rações que você dá para o animal, o animal praticamente nem suja nada. Então, isso daí tudo é muito interessante, beleza? Então, gente, em relação aos cães que estão aqui em casa, nenhum foi adotado. Nem a cachorrinha da rua, nem o shih tzu, não foram, tá? E ainda, certo? Os cachorros estão procurando aí, né, um lar. Eles estão procurando um lar? Não, nós estamos procurando um lar. Vamos ver quem realmente vai adotar com responsabilidade. Porque tem uma grande diferença entre a cachorrinha e o cachorrinho. Só por causa da raça? Não. Por causa que o cachorrinho, ele precisa de atenção redobrada. Porque ele é um cão que tem que ter tratamento ali, um peito e tal, tem que dar um prato. Não pode deixar de qualquer jeito, né? Tem que ter muita atenção. É um cachorro, gente, que ele é muito apegado. Vou falar com vocês, vocês nem acreditam. Mas o cachorro, ele já tá se apegando muito a mim, entendeu? E isso é ruim. É tanto. E agora, nesse momento, ele tá deitado aqui do lado. E todo canto que eu vou, ele quer ir junto. Mostrar a vocês aqui, ó. Tem que lavar minhas panelas. Vou improvisar agora a comida. Olha só. Olha quem tá aí deitado. Todo canto que vai, ó. Eu vou sair fora. Aí. Vou voltar pra dentro. Parece que tem um ímã. Olha lá. Já rasgou o trem tudo. E todo canto que vai, ele quer ir junto. Eita, nossa. Então, tipo assim, esses cachorrinhos, gente, eles se apegam muito. Então, é uma questão, por exemplo, assim. Quem for adotar tem que ter muita atenção a isso, entendeu? Que é um cachorro que, aí, todo canto tá de olho. É um cachorro. Olha a sombra, como é que ficou o sombrite. Ah, aqui dá pra mostrar pra vocês a diferença do sombrite. Olha o sol normal, bem quente, né? E aqui é com sombrite. Olha a diferença. Ixi, minha mão enrugou tudo. Olha. Cê tá doido, enrugou tudo a mão. Aqui é com sombrite, tá bem fresco. E aqui é o sol normal. Então, o sombrite ajuda bastante, realmente. Aqui tá fresco, ó. Tá fresco. Agora aqui, ixi, que tá quente. Tá quente. Aqui mesmo. Ó, tá fresco, hein? Ele pegou sol aqui mais cedo, um pouco, por causa... Aí, ó. Olha ali pra você ver, ó. Lá no chão, ó. A diferença. Olha a diferença lá. Na onde que o sol tá batendo e na onde que o sombrite tá. Então, a diferença é nítida, né? Tipo assim, o sol passa, mas não passa com aquela força, aquela temperatura alta. Igual ali do lado. Olha lá do lado como é que tá a situação. Né? Então, tá bem quente. Bem quente. Então, ajudou bastante a questão do sombrite. Deu... Deu mais sombra aí pra eles. Estão mais de boa. Então, bora ver aí quem é que vai adotar esse rapaz, né? E também a outra moça que tá ali dentro. Ah, e tem uma coisa. Ela já tá achando que eu vou entrar. Vou fechar aqui. Olha lá. Se eu fechar aqui, ó. A bagunça que eles fazem na porta. Tá quer ver? Olha, olha. Arranhando a porta pra sair, tá vendo? Vem. Aí, agora tá aqui fora. Olha o problema aí, ó. Vai arranhar também. Se vacilar, ele pula aqui no trinque e abre a porta, viu? Ele já fez isso. Ele sabe abrir o trinque. Olha ele olhando, ó. Olha o desespero que fica. Ele tá pulando justamente pra pular no trinco, viu? Ele pula e abre. Não sei se ele vai conseguir abrir agora. E ele é pequenininho, né? Mas ele pula aí no trinco e abre a porta. Ele já fez isso duas vezes, já. Deixa eu ver se hoje eu consigo filmar. Ele pula e bate a pata. É, hoje ele não conseguiu, né? Ah, malandro. Ele vai jogar pro outro lado. Olha a outra aí. Eita, não. Agora essa pequenininha, o ruim dela é que ela late bastante. Late muito. Olha lá. Eita, não. 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 Pessoal, mas é isso. Bati um papo um pouco com vocês aqui. Terminando de limpar uns trens ali. E fiquem todos com Deus. Mete um like. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Eita, não. Eita, não.